Já está a gravar? Gonçalo Amado, Wadum para os Summer Games, CrossFit Leiria. Individual ou masculino? Individual ou masculino? Quando tiras o t-shirt eles vêm. Vem! Anda lá! Ainda tens tempo para meter o timer, és o espetáculo. Repara! Vai lá! Vai! Vai, vai ter que ter duas comprises agora. Isso mesmo, vou! Vou, vou, vou! Vai, mete uma, uma, uma. Bora, vamos com as duas. Na medida, bora! Bora! Um! 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 Mais uma... 4... 2... Dá para o aquecimento. 50 segundos. Muito bom! Como podem ver... 8... 8... 8... 10... 11... 12... 13... 19... Vai! Ainda puto! Vai, vai! 25... É enorme! Bora, bora! Anda, 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 anda! Estão 30, bora! 36, anda! Calma, calma! 36, anda! Faltam 4! Não se lage muito! Vai, vai! Calma! Tá, 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 tá! Bora! Anda, anda! Anda, anda! 2 minutos e uma volta! É isso mesmo! Tá bom! Serviu para descansar! Anda! Vai! Bora! Vamos lá! Vamos lá! 4, 2! 1! 2! 3! 1! 2! 2! 2! 2! 1! 2! 2! 2! 2! 3! 2! 3! 4! 4! 4! 4! 5! 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 6! 5! 6! 6! 6! Vinte Anda, vinte e seis Bora Vinte e sete Andam lá Para o puto Está, está, está Isso mesmo Muito pouco Para abaixo dos minutos outra vez Vamos assim, anda lá Bora Aí Isso, bicho, anda lá Ora, isso mesmo, anda lá Vamos meter duas, anda lá Isso mesmo, boa Vamos, vamos seguir a frente, mais outras duas Dois Três Quatro, bora Vamos meter duas agora, anda Vai, tenta agora Tenta agora, bora Vai, tenta agora, bora Vai, bicho, meu fone Vá, vem com o meu fone, olha lá Um do saco, bora 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 Isso mesmo, o fim. Tomarem o mesmo. Vamos lá. Descansa até os double unders. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dois. Estou calmo. Estou calmo. Respira. Anda. 16. Bora. Descente. Vamos lá. 16. 50. 50. 50. 50. 50. Muito bom. Anda lá. Chefe tá aqui. Vamos lá. Anda. Vais entrar na quarta volta. Se não fizeres melhor tempo que eu, acho que podia. Pagas o almoço o resto da semana. Anda. Anda lá. Se não fizeres melhor tempo que eu vou fazer. Não vai ficar na quarta volta. É? Não vai ficar na quarta volta. Nem tudo, né? Nem tudo poderia ser. Não vai ficar na quarta volta. Se eu não pegar o barco, não vai ficar na quarta. Não vai ficar na quarta volta. 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 É isso mesmo, bora! Anda! Anda, curto, anda! Anda lá! Vamos! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8... Anda! 7! 8! Bora, bora, bora! Anda! 10! Essa passou! Anda lá, bora! Tens 10! Vamos lá! Mas calma! Anda! 27! Demora! Anda! 41! Anda lá, anda lá, anda lá! 49! Anda! Mais uma! Bora! Pessoal para quando eu disser! Anda! Ah, puto! Bora! Serve para descansares! Anda, tá? Bora! Para-te-me quando eu disser! Anda lá! Bora! Anda! Anda, anda, anda! Pega! Vamos acabar isso! Bora! Anda! Quer isso abaixo do minuto! Anda lá! Anda! Trava o pescoço! Trava o pescoço! Anda lá! Confira bem essa puxada! Isso! Vai! Isso! Puxa bem acima! Puxa acima! Anda! Fiz a perna louca! Opa! Fora! Perde-se ao latão! Anda! Fora! Bora! Fora! Fora! Anda, puto! Anda! Isso mesmo! Chegando para o 50! Bora! Anda! Vamos lá me ver o que estou mesmo! Fora! 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 Anda, anda, puto! Anda! Vim duas! Fora! Anda, anda, anda! Três! E quatro! Bora! Anda! Vim cinco! Rápido! 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 Sai daí! Para correr! Vai correr! Vai correr! Sete segundos! Bora! Eu sei quem correr! Tá bom! Meu animal! Tá bom, puto!